O vice-presidente Hamilton Mourão está na China esta semana, uma visita que tem a missão de fortalecer as relações entre os dois países. Uma das etapas da viagem foi conhecer de perto o Centro Espacial Chinês. O vice-presidente Hamilton Mourão visitou nesta terça-feira a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial, onde se encontrou com autoridades. A cooperação espacial entre o Brasil e a China já passou dos 30 anos, temos sido bem-sucedidos e queremos prosseguir e alcançar patamares mais elevados. Nesta visita oficial, além de entregar uma carta do presidente Jair Bolsonaro ao presidente chinês, Mourão vai presidir a COSBAN, a principal comissão de diálogo entre os dois países. Há dez anos, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Além de ser o maior mercado comprador da produção brasileira, é também o principal vendedor dos produtos que o Brasil importa. O objetivo do vice-presidente é abrir novos espaços para os produtos brasileiros e atrair investidores. Também nesta terça-feira, em nota conjunta, os Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgaram que Brasil e China chegaram a um entendimento sobre a venda de açúcar e que não será mais necessário estabelecer um painel na Organização Mundial do Comércio para tratar do assunto. A consulta havia sido solicitada pelo Brasil por causa da aplicação pela China de sobretaxas à importação de açúcar.